Desculpa pai por não ser o bom filho Desculpa mãe por não ser o bom filho É que eu ando me sentindo sozinho Eu não sei mais o meu próprio caminho Desculpa pai por não ser o bom filho Desculpa mãe por não ser o bom filho É que eu ando me sentindo sozinho Eu não sei mais o meu próprio caminho Ando perdido nessa solidão Acho que eu tô preso na escuridão Eles nunca teve uma gratidão Só querem quebrar o meu coração Isso foi tudo em vão, yeah Eles nunca confiaram em mim Agora meu coração, yeah Está quebrado e eu sigo sozinho Em meio a essa multidão, yeah Eu não me sinto mais bem-vindo aqui Esses horários de ódio Eles sempre me rodam no fim E pra minha segunda mãe, yeah Sei que você tá orando por mim E mesmo estando longe, já Eu sempre sei muito grato a ti Não sei se eu vou dar conta De lidar com esse mundo sozinho Pois você sempre esteve comigo Infelizmente teve que partir Desculpa pai por não ser o bom filho Desculpa mãe por não ser o bom filho É que eu ando me sentindo sozinho Que eu não sei mais o meu próprio caminho Ando perdido nessa solidão Acho que eu tô preso na escuridão Eles nunca teve uma gratidão Só querem quebrar o meu coração Isso foi tudo em vão, yeah Eles nunca confiaram em mim Agora meu coração, yeah Está quebrado e eu sigo sozinho Em meio a essa multidão, yeah Eu não me sinto mais bem-vindo aqui E esses horários de ódio Eles sempre me rodeiam no fim E pra minha segunda mãe, yeah Sei que você tá orando por mim E mesmo estando longe, já Eu sempre sei muito grato a ti Não sei se eu vou dar conta De lidar com esse mundo sozinho Pois você sempre esteve comigo Infelizmente teve que partir